Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês os meus recebidinhos do evento que teve do NBB que encontra o Nacional de Blogs de Beleza Foram aproximadamente 110 blogs, tinha muita coisa legal, teve palestra um encontro com várias marcas de expositores que estavam lá fomos muito bem atendidas e eu vim mostrar para vocês o tanto de coisa que eu recebi gente, eu vou tentar mostrar rapidinho para esse vídeo não ficar muito comprido mas eu espero que vocês gostem, tem muita coisa nova, muita coisa legal então assistam o vídeo até o final eu vou começar mostrando o kit que a Marchette deu, está muito legal essa caixinha fofinha aqui, personalizada e todos esses produtos são lançamentos, tá? eles falaram que em breve vai ter mais malpidade ainda na Beauty Fair mas de antemão eu já vou mostrar para vocês, é um kitzinho muito fofo esses batons são metalizados eu já até estou usando esse mais escuro, que é a cor 07 ele é lindo e pelo que eu percebi a duração também é muito boa e nesse kit, além dessas três cores, vieram dois corretivos para sobrancelha kits para corrigir, esse daqui é para pele morena ou sobrancelha mais escura e esse para loiras e gente, olha esse blush, eu estou apaixonada por esse blush, ele é lindo é levemente rosado, bem suave e tem esse brilho sensacional eu não preciso ver esse kitzinho, que agora onda, é batom metalizado gente, tem super tendência e no kit vieram essas duas cores de batons olha que lindo esse, esse também eu já usei, fica bem bonito em breve vai ter resenha de tudo lá no blog, então aguardem, tem muita coisa, muita coisa, muita coisa legal esse esmalte amarelo aqui, esse esmalte eu amei, olha quanto brilho, amei esse esmalte essa fita aqui, que é aquela para você colocar ao redor, para facilitar na hora de pintar a unha e só tirar a fita e evitar o borradinho e essa cor de esmalte aqui, maravilhosa veio o óleozinho de amêndoas, óleo corporal a coleção de batons da Ludmilla vai, deixa eu mostrar de três em três, vai ó, esses três aqui esses dois são bem parecidos super bonitos aí veio um sabonete líquido para a região íntima creme para mãos e unhas da Dot e dois esmaltinhos esse daqui é para proteção da unha, cuidado e esse daqui é quase transparente aí tem essa caixinha aqui que é uma box de produtos de beleza ela é uma caixa mais indicada para profissionais cablereiros mesmo, para testarem o produto antes de usarem nas clientes enfim, é uma super box, um produto de altíssima qualidade ó, aí veio essa máscara aqui Miracle da Truz é uma máscara muito cheirosa já estou super ansiosa para testar veio o Levin essa marca eu não conheço mas deve ser muito boa também shampoo de morango ele é muito cheirosinho esse shampoo aí vieram amostrinhas, ó mostrinhas variadas veio também uma ampola de restauração intensiva reduz porosidade, promove brilho isso é danosidade enfim, vou testar tudo, gente veio esse esmalte aqui que eu nunca tinha ouvido falar porque ele tem uma cobertura sensacional ele é esmalte gel a Barro Minas deu um kit super legal, ó é um kit completo de shampoo, máscara, condicionador Levin e veio também um creme, ó aqui os produtos aí aqui a máscara vem um pentinho pentinho e veio um espelhinho uau daqueles de levar em bolsa super trágico a Embeleze deu esse shampoo aqui ó, shampoo bomba que eu já tenho um para testar está na minha lista ainda não testei em breve vou testar aí vieram esses produtinhos eu sei que esse daqui é novidade que é uma toalha antisséptica para levar na bolsa e tem gelzinho higienizante para as mãos e esse daqui também é hidratante a ponto nova, gente tem essa linha aqui eu estava louca pelo linha que é para ajudar na proteção do cabelo e também fala que o cabelo seca 50% mais rápido quando você vai secar com o secador se você usar essa linha ela seca aproximadamente 50 vezes mais rápido então é uma mão na roda para quem tem pressa, né eu achei muito legal aí vieram produtinhos para as cacheadinhas que são cremes de pentear já estou fazendo uma caixinha para minha sobrinha porque já tem muita coisa de cabelo cacheadinho então vai ser presentinho para ela da marca Hidran e tem também esse produtinho aqui que imita o alce, né olha só, muito parecido a embalagem é muito parecida é um miracle hidratante em 3 minutos tem uma sacolinha da Biogenetic eu acho que é assim que fala onde veio um batom batom líquido melissa eu já tenho esse batom aqui já está até o post pronto para liberar lá no blog ele é bem bonito tem vitamina E e ele é bem diferente dos outros tipo uma esponjinha o aplicador dele e o produto sai pelo meio bem diferente é esse aqui que você aplica nas linhas de expressão e em média de 5 minutos as linhas se suavizam ele dá tipo um lift que fala que dura em média de 8 horas então vou testar e gente se isso funcionar vai ser perfeito para disfarçar as linhas adoro pela primeira vez na vida eu ganhei um sorteio gente eu fiquei tão feliz mas eu até nem acreditei que fosse eu eu ganhei um dia no spa gente olha só quanta coisa no raízes espaço de estética e bem estar gente eu vou marcar em breve para ter esse dia de princesa né cuidar banho de afuro escalda pés massagem relaxante hidratação facial lavagem e escova vou sair diva de lá com certeza vou marcar e vou gravar esse dia para vocês verem a hidrabel deu uma sacolinha super fofa dá para utilizá-la até para sair assim no mercado na praia vários lugares e vem um kitzinho com shampoo e máscara de jabronji olha que embalagem bonita esse rosa me encanta o atendimento gente dessa empresa que foi sensacional todas merecendo as outras mas eu gostei muito do o próprio dono da empresa conversou falou que colaboram nos produtos que os produtos são feitos com essência de perfume mesmo então imaginem só o cheiro na porte veio essa sacolinha aqui onde tem uma máscara de botox reconstrutora unique e veio também uma ampolinha na china cosméticos veio esse produtinho aqui que é uma máscara hidratante que você pode passar em áreas que são bem ressecadas como o cotovelo o joelho enfim áreas mais ressecadas e tem um cheirinho incrível e da editora segmento veio uma revista da cabelos e companhia cabelos e cia e veio nessa embalagem dourada aqui bem chiquezinho um produto de tratamento é um living tem várias funções desse living e ele parece muito aquela embalagem do unique algumas meninas receberam do unique segundo eu vi falar recebi esse mas estou feliz da vida gente se você já quiser jana testa esse primeiro pode deixar nos comentários que eu vou fazer uma listinha do que é que eu vou começar a postar lá no blog esse cavalo aqui meninas que estão querendo fazer o projeto rapunzel esse daqui é um super aliado eu achei bem legal que eles mandaram essa bonequinha vai ser bom para compor nas fotos na hora de fazer as fotos dos produtos vai ser bacana aí esse é o cartãozinho produto monovin que vai ajudar o crescimento do cabelo e o cabelo crescer saudável aí veio essa necessaire com 5 opulas gente olha só você pode colocar tanto dentro do shampoo como aplicar durante a lavagem mesmo ele vai ajudar ao crescimento capilar vou até tirar foto do meu cabelo porque já vou começar a fazer esse teste e ver se funciona mesmo quem sabe até dezembro eu estou de cabelão a revista Malu deu essa sacolinha aqui aí veio essa luvinha aqui para usar na cozinha óbvio para não queimar a mão uma planinha mesmo de cozinha a Live Life veio esse spray aqui spray de cabelo ele é extra forte fazer penteado modelar da Tricor Forte veio esse shampoo anti-queda aqui eu já vou dar para o meu marido usar squeeze da Ibra Med ó dei um batomzinho achei bonita essa cor aí da Aspa Cosméticos eu recebi essa sacolinha com esmalte em spray ó na cor dourada essa marca eu não conhecia é uma marca de fora que agora está aqui no Brasil e eles tem produtos bem legais bem chiquezinhos sabe e nós ganhamos esse óleo poderoso aquele óleo que você passa no cabelo que parece de mulher chique tão louquinha então é esse olha aqui também tem esmaltinho da moda com película bonita né essa cor e por último tem esse gelativador de caixas aqui de silicone então é isso gente o vídeo espero que vocês tenham gostado se sim não esqueçam de dar joinha se inscrevam no canal para ficar sempre atento às novidades me sigam nas redes sociais também beijo beijo e até o próximo vídeo tchau tchau